E o Google se prepara para construir o que será o primeiro cabo submarino de fibra ótica que vai conectar a África com a Austrália. A notícia chega no momento em que os principais serviços de nuvem lutam por domínio neste mercado, com o Google tentando alcançar a AWS da Amazon e o Azure da Microsoft. A construção do cabo também coloca o Google como solução a um problema de conexão recorrente no continente africano. Falha que tem sido atribuída aos cabos defeituosos que atualmente conectam a região. Para saber mais detalhes, acesse o QR Code que está na sua tela agora. E um gigantesco iceberg se desprendeu da Antártica. Ele tem centenas de metros quadrados e está sendo estudado de perto pelos cientistas que trabalham nesta região gelada do planeta. O que será que eles esperam entender com esse evento? Vamos conferir. Na Antártica, um iceberg gigantesco do tamanho da cidade de Las Vegas ou da Zona Leste de São Paulo acaba de se separar da plataforma de gelo Brent. O iceberg, chamado oficialmente de A83, tem cerca de 380 quilômetros quadrados de área. Ele se desprendeu apenas algumas semanas depois de uma rachadura começar a se formar. Este pedaço de gelo se originou a partir da fenda conhecida como Halloween Crack, descoberta em 31 de outubro de 2016. Segundo cientistas do Centro de Pesquisas British Antarctic Survey, a fenda se expandiu rapidamente nas últimas semanas, até se tornar um abismo de 14 quilômetros de comprimento. Este é o terceiro grande iceberg a se separar da plataforma Brent nos últimos quatro anos. O primeiro, um pouco menor, se formou há cerca de dois anos. Já o segundo se desprendeu em janeiro de 2023. Embora o aquecimento global e as mudanças climáticas afetem a Antártica, a formação do iceberg A83 não ocorreu diretamente por esses motivos. Os cientistas explicam que a separação já era esperada, desde a descoberta da Halloween Crack. Apesar disso, o iceberg pode ter um impacto ambiental local devido à frequência com que esses grandes pedaços de gelo têm se formado na plataforma Brent. Os cientistas explicam que essas plataformas crescem gradualmente pelo fluxo de gelo e encolhem episodicamente pela separação dos icebergs. O equilíbrio entre esses processos é crucial para a capacidade das plataformas de reter o gelo em terra. Agora, os pesquisadores esperam que os dados coletados na plataforma Brent ajudem a entender melhor a formação dos icebergs e prever como as plataformas de gelo se comportarão no futuro.